Boa tarde, pesada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre um assunto polêmico hoje. Acabar com os bilionários. Bilionários não deveriam existir. Vamos pelo fim dos bilionários. Primeiro, um bilionário é um cara que tem um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares é bastante dinheiro, é bastante grana. Mas existem alguns bilionários no mundo. Alguns são herdeiros de famílias que vieram, que já tinham grana, que já eram monarcas, que já eram latifundiários e industriais do século passado, do começo do século, e vieram ganhando grana ao longo da história. Mas tem alguns bilionários em ascensão hoje, que são os bilionários da internet, do mundo digital, da tecnologia. A gente pode citar alguns, né? O Steve Jobs, que já se foi, o dono da Apple. Tem o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, fundador da Microsoft. Tem o Jeff Bezos, da Amazon. Tem o Tito Elon, lá, começou com o PayPal, depois veio com o Tesla, depois veio com o SpaceX. Tem vários bilionários aí no mundo, de diversos ramos, diversas coisas. Mas o ponto de você chegar ao extremo de falar que só existe pobreza porque os bilionários estão com todos os dinheiros. Estão com todo o dinheiro no bolso deles e não dividem com os pobres e tudo mais. O mundo que a gente vive hoje é 99% capitalista e todo mundo quer juntar mais grana, quer ganhar mais grana. Por isso que vocês estão nesse canal aqui hoje. Então, a minha opinião é que os bilionários têm que existir sim. Com eles vêm ecossistemas, que vêm junto com eles. Vêm inovação tecnológica, vêm coisas que facilitam a nossa vida e coisas que a gente pode vir aproveitar. Hoje mesmo você está vendo o YouTube aí porque alguém teve uma ideia de fazer um site para fazer upload de vídeo de skate, de vídeo de música e tudo mais. O Google foi lá, comprou e virou essa plataforma gigante. Os caras que fundaram o Google também são dois milionários, bilionários aí do ramo da tecnologia. Eles não são tão mainstream assim, eu não lembro o nome deles de cabeça. Mas o ponto é que você fala Ah, o cara quando atingisse um bilhão de reais tudo que ele tivesse para cima disso deveria ir para o Estado deveria ser dividido para a população. Eu não acho certo. Eu acho que cada um tem seus méritos cada um tem seus direitos e você tem o direito de acumular quanto dinheiro você quiser. Beleza? Então, é... Eu não sou a favor do fim dos bilionários. Essa é a minha opinião. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Já que falamos da seção aqui de baixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link de inscrição no meu curso que eu estou gravando, um conteúdo que eu estou criando. é um conteúdo referente a criptomoedas ao mercado cripto como comprar, como vender como fazer renda passiva como você... como você ganhar grana aí com criptomoedas. Beleza? Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição só quem entrar por esse link aqui na descrição vai ganhar um desconto exclusivo no curso vai ser só para as pessoas que estão aqui nessa pré-venda, nesse pré-lançamento do curso. Beleza? Então, essa é a minha opinião polêmica deixa a sua opinião polêmica aqui também. Valeu! Tchau, tchau!